Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula do Curso de Python para Inovação Cívica. Hoje a gente vai entrar num assunto um pouquinho denso, mas é essencial para o que a gente vai fazer. A gente vai focar também só nas partes essenciais, então vamos abordar três tópicos que é classe, herança e sobreposição no contexto de orientação a objetos. Mas antes de falar sobre orientação a objetos, vamos falar sobre elementos mais básicos ainda que vão ajudar a entender depois conceitos sobre classes. Variáveis, como vocês já viram, são aqueles nomes que a gente atribui uma informação a eles e depois permite que a gente use depois. Já as funções, a gente vê aqui que a gente define blocos de código e a gente usa essa palavra reservada def e depois a gente diz qual é o nome que a gente vai dar àquela função que vai permitir que a gente chame ela depois por aquele nome e essas funções podem ou não ter argumentos. Nesse caso daqui a gente está colocando um argumento nome e elas podem ou não retornar alguma coisa. Elas vão executar o bloco de código que estão dentro da definição dela e podem dar um resultado. Nesse caso daqui a gente está retornando uma string configurada pelo argumento ou parâmetro que a gente deu. E aqui a gente vê uma chamada de função. Na verdade são duas chamadas de função, uma externa e outra interna. Uma é da função print, que é uma função padrão do Python e dentro dela está, no caso dentro dela, o argumento que está sendo passado para a função print é o retorno da função domínio com br que a gente definiu. E aí tem essa chamada de função interna, que é domínio com br, que tem como argumento o nome site, que é a variável que a gente criou e aí o retorno dela vai ser o argumento da função print. Então a gente pode encadear chamadas de funções desse jeito. O que são essas classes? Uma classe é uma caixinha. Dentro dela nós temos atributos e métodos, mais conhecidos como variáveis e funções. Só que nesse contexto de classes a gente usa essa nomenclatura e a gente está declarando uma abstração. É uma abstração para dizer o que está dentro de um certo contexto. Vamos para um exemplo. A gente quer um tipo de classe que seria uma página web do site exemplo.com.br E nós queremos que essa classe nos diga qual é a URL daquela página. Pensando num portal, cada página daquele portal vai ter uma URL diferente, então a gente quer que essa classe nos diga qual é a URL dela. Com isso vamos para o exemplo de código. Nós temos aqui uma classe página web exemplo. Classe é declarada com a palavra reservada class, seguido do nome que a gente deu. Página web exemplo com essa capitalização aí onde toda a primeira letra de cada palavra do nome é inicializada com a letra maiúscula. E aí isso é feito para diferenciar quando a gente for usar o que é uma função do que é uma classe, por exemplo. Isso é uma convenção legal de seguir. E depois nós temos aí os dois pontos. Pula a linha, faz a tabulação e tudo que está dentro dessa tabulação está dentro da classe, dentro desse contexto. Aqui nós temos a nossa primeira variável, o atributo, que é o domínio. O domínio é exemplo.com.br, porque toda a página web desse site tem esse domínio. Nosso primeiro método é um método especial. Pode ver que ele tem esses dois underlines aí, conhecido como Dunder, que é o método init, que é o método inicializador. E esse método inicializador, ele recebe um parâmetro, que para a gente é o href, e vai dizer para a gente o que é que complementa o domínio para formar o url. Então a gente já consegue entender agora esse último método, que é o método comum. O nome que a gente deu foi o url completo, pode ver que os dois métodos são declarados com dev, do mesmo jeito que funções normais. E também tem ali os argumentos, mas pode ver que tem um argumento especial chamado self, que depois a gente vai dar uma olhada. E o url completo basicamente retorna uma string, a gente já viu fstrings. E nesse string é www.dominio.com.br barra o href que depende da página que for declarada com a inicialização com href diferente. E agora a gente viu todos os atributos e métodos da nossa classe. Agora vamos utilizar o exemplo para que fique mais claro algumas coisinhas, por exemplo, o que é uma instância. Aqui a gente declara a nossa classe, e depois da declaração da nossa classe, nós temos dois exemplos de instância. O de página inicial e o de página sobre. Página inicial é uma variável que está recebendo a nossa classe, o instanciamento da nossa classe. A gente chama pelo nome, página web exemplo, seguido de parênteses como se fosse uma chamada de função e um argumento ali que é o home. No caso, a gente entende essa chamada como a chamada para o método inicializador, porque é o mesmo argumento que a gente está colocando ali. Então fica mais fácil compreender como que funcionam essas coisas pensando desse jeito. E aí página inicial depois vai ser uma instância, ou seja, um tipo de página web exemplo, que tem como href home. E depois a gente chama ali página sobre, que tem um href about, e página inicial e página sobre são diferentes. E pode ver que nas duas, quando a gente chama url completa, a gente vai ter como retorno urls diferentes. Em página inicial vai ter um barra home, em página sobre a gente vai ter um barra about. Pode ver que a gente chama url completa com .url completa, abre parênteses, fecha parênteses. E quando a gente chama página web exemplo, a gente só coloca um argumento. Porque o self ele é omitido, ele é inserido automaticamente. Então a gente não precisa se preocupar com ele. E aqui a gente vai complementar um pouquinho esses buracos de informação que ficaram aí sobre o self, principalmente. A gente vai ver que o self ele é uma referência à instância. Mas a gente pode pensar nele como os próprios página inicial ou página sobre. É o próprio objeto. Então, quando a gente diz que self.href recebe href, a gente está dizendo que página inicial.href, ou seja, um atributo daquela instância, recebe esse argumento que a gente está inserindo nela. Então, self.href é um atributo de instância. Ele está sendo declarado dentro de algum método de página web exemplo. E self.dominium é um atributo de classe. Ele não precisa ser declarado ali com self. Porque, na verdade, ali em domínio, quando domínio é declarado, o self nem existe ainda. Ele faz parte da classe. O self só passa a existir a partir ali, mais ou menos, do método inicializador. Então, o domínio é um atributo de classe que é comum para todas as instâncias do tipo página web exemplo. E agora a gente vai ver como reaproveitar código com classes. Uma herança é um mecanismo de classe que permite que a gente herde funcionalidades. Ou seja, a gente vai pegar a funcionalidade de uma classe, inserir em outra e reaproveitando muita coisa. Vamos logo para o exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Vamos dizer que a gente queira uma página web que seja segura. Ou seja, ela tem que dar a URL para a gente com o protocolo HTTPS na frente. Como que a gente faz isso? Aqui a gente declara a classe página web exemplo seguro. E a gente usa, entre parênteses, logo depois do nome, a classe que a gente quer herdar. Que seria, no caso, página web exemplo. Aquela que a gente tinha. Com isso, página web exemplo seguro, sem nada, já tem domínio, método inicializador e o método URL completa. E a gente vai declarar um novo método que vai ser URL completa segura. Então, quando a gente faz a instância de página inicial a partir de página web exemplo seguro agora, a gente tem o método URL completa segura, que vai nos retornar a URL com HTTPS na frente. E agora a gente vai ver como substituir esses métodos ou atributos que a gente está herdando. Com a sobreposição, a gente consegue abstrair ainda mais as classes que a gente está criando. Porque a gente pode substituir os métodos ou atributos. Vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo. Aqui agora a gente vai ter uma página web, que não vai ser mais do site, exemplo.com.br. Então, o domínio está vazio. E agora a gente vai criar uma página web segura, que herda de página web. Só que, verifique que URL completa existe nas duas classes. Então, página web segura está sobrepondo o método URL completa. Ou seja, quando uma instância for criada a partir de página web segura, não vai ter um método URL completa segura. A gente não precisa mais dele. E URL completa vai ser a de página web segura. Isso faz com que a gente garanta que ninguém vai acessar o nosso site sem usar o protocolo HTTPS. Beleza, a gente viu sobreposição de método. Agora, vamos para a sobreposição de atributo. Vamos usar a nossa página web. Nossa página web segura também. E vamos declarar uma classe página web exemplo segura. Onde a gente substitui o domínio. Página web exemplo segura, herda de página web segura. Que, por sua vez, herda de página web. Então, a gente tem o método URL completa de página web segura. A gente tem o método inicializador de página web. E a gente teria o domínio de página web se a gente não estivesse sobrepondo ele. Então, quando a gente declara uma página inicial a partir de página web exemplo segura. O domínio dela vai ser exemplo.com.br. E, com isso, a gente vai conseguir uma URL completa que tem HTTPS e tem o domínio exemplo.com.br. E, com isso, nós finalizamos essa aula. São conceitos meio abstratos mesmo. E a gente só viu a superfície do que é orientação a objetos. Aqui, a gente viu como a classe é um elemento central. Basicamente, não dá para dar orientação a objetos sem dar classe. A gente também vê como que a herança representa um reuso, uma reutilização de código fundamental. Além de a gente poder salvar tempo e fazer uma abstração inicial das classes que a gente está declarando. E, com a sobreposição, a gente pode fazer abstrações ainda maiores. E também especificar bem o que a gente quer e o que a gente não quer das classes que a gente está herdando. É um conceito um pouco abstrato, mas que a gente vai utilizar bastante no que a gente vai construir nas próximas aulas. E, encorajamos você a estudar isso, porque é um tema bastante importante para a programação. Mas, no seu tempo, quando puder. É isso. Nos vemos na próxima aula.